A paz do Senhor meus irmãos, eu sou Helder Andrade, nós estamos aqui no início do Vigilhão da Celebrai, hoje em edição de comemoração dos 10 anos do Vigilhão, eu estou ao lado da Marta Valéria, a Marta Valéria que tem uma história com a Celebrai, e eu queria que ela falasse um pouco pra gente hoje da expectativa de estar no Vigilhão dos 10 anos da Celebrai. Pra mim é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande, estar no meio desse povo avivado, esse povo cheio de Deus, e nós estamos aqui pra poder dar o melhor, e falar do que o nosso Deus, o quanto Ele tem feito na nossa vida, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus pode fazer milagres, e você não pode perder essa oportunidade de poder estar em todos os Vigilhões da Celebrai, que é benção pura. É isso aí, você que não pôde vir, vai estar acompanhando o nosso canal, que Deus te abençoe, seja abençoado pelo Senhor Jesus.